Olá, eu sou a Débora Rodrigues aqui do canal Horta e Pomar em Vasa. Hoje eu vou falar pra você dessa planta aqui que com certeza você já viu essa planta em algum lugar aí da sua cidade. Essa plantinha aqui, o nome dela é Xanana e essa planta é considerada um mato porque você encontra ela aí em qualquer lugar, na rua, nas calçadas, em terreno baldio mas vocês não sabem, não fazem ideia das propriedades medicinais que essa planta tem, gente. É incrível as coisas boas que essa planta traz pra nossa saúde. E outra coisa, essa plantinha, ela é punk. Vocês sabiam disso? Que essa florzinha linda aqui, ela é comestível, galera. E ela tem um sabor adocicado. Então, da próxima vez que você vê essa plantinha aqui, essas florzinhas, aí na rua, aí terreno baldio, vocês não arranquem, não joguem fora, pessoal. Essa planta aqui, ela é sensacional. Vou falar pra vocês agora algumas propriedades que tem a Xanana. Bom, vou mostrar pra vocês a flor da Xanana bem de pertinho, olha. Olha, ela é de um tom de um amarelo bem clarinho e no fundo ela tem esse miolinho aqui escuro, olha. As folhas dela são assim. E ela dá bastante flor, só que a minha hoje aqui, ela só abriu uma. Essa planta aqui eu peguei num terreno de uma escola e plantei no vaso. E ela pega muito fácil, ela pega de galho, ela dá sementes também. E a forma de cultivar a Xanana, gente, é muito fácil. Não requer nenhum tipo de cuidado aí de adubação, tá? E ela gosta de muito, muito sol. Então, vocês podem estar pegando aí essa planta, se vocês acharem aí na rua, em algum terreno baldio, na calçada, você pode pegar ela, levar pra sua casa e plantar. Porque realmente essa planta, gente, ela tem propriedades medicinais muito boas. Essa planta, ela é boa pras pessoas que fazem tratamento contra o câncer. Porque o chá dela, gente, ela diminui as ânsias de vômitos e aquele mal-estar provocado pela quimioterapia. Vocês acreditam que essa planta também, ela auxilia aí no tratamento contra o HIV? Ela ajuda a reduzir os efeitos colaterais que os remédios causam. E além disso tudo, essa planta, gente, ela é muito boa. Ela melhora o desempenho sexual. Olha só que bacana. Ela é boa também pra prisão de ventre, pra asma, bronquite, problemas digestivos, infecção urinária, ansiedade, depressão e muito mais. É só vocês pesquisarem aí no Google, pesquisar pela planta xanana, que vocês vão ver várias coisas que essa planta pode nos ajudar aí com algum tipo de problema que a gente tem aí na nossa saúde. A gente pode estar fazendo esse chazinho da xanana. E a forma de fazer o chá da xanana, vocês vão precisar de 30 gramas da folha da xanana picada. Vocês vão colocar meio litro de água pra ferver. E assim que levantar fervura, vocês vão apagar o fogo, colocar as folhas, abafar. E depois de 5 minutos, vocês vão tomar o chá. Vocês vão tomar, gente, apenas 2 xícaras de chá por dia, até 7 dias, tá, gente? Não passa muito tempo, muitos dias tomando esse chá, porque pode dar algum problema aí até mesmo no seu fígado, tá? Assim como os remédios, as plantas medicinais também têm seus efeitos colaterais se a gente tomar aí por muito tempo. É, tá bom. Bom, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Hoje eu falando um pouquinho da xanana aqui pra vocês. Essa planta maravilhosa, que ela tem vários benefícios pra nossa saúde. E além disso tudo, gente, ela também é muito boa pra quem tem diabetes e pressão alta. Olha só! Então, da próxima vez, vocês não arranquem a xanana aí do seu quintal, do seu terreno. Infelizmente, gente, pra vocês adquirirem essa planta só mesmo procurando aí na rua, em algum terreno, que com certeza você vai achar essa plantinha aí em algum lugar. Então, não joguem fora, não arranquem. Plante, gente! Pega essa planta e planta na sua casa. Eu plantei nesse vazinho aqui, olha. Então, ela vai ficar aqui comigo. Vou cuidar muito bem dela. E espero que vocês curtem bastante aqui esse canal, que eu tô sempre dando dicas, sugestões de plantas, de hortas. Já deixa aqui, gente, o seu like, amigo, que ajuda bastante o canal aqui a crescer. Compartilha esse vídeo, que com certeza muita gente aí pode estar precisando do chá da xanana. Então, você compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, no WhatsApp da família. Se inscreva, gente. Se inscreva aqui no canal, se você não tá inscrito. Participe lá do meu grupo do Facebook, Horta e Pomar em Vasco. E também, gente, vai lá no meu Instagram. Eu vou deixar o nome aqui, Débora Rodrigues. Vá lá no meu Instagram, curte lá, que eu tô sempre postando fotos de plantas, das minhas hortinhas. Então, é isso, gente. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.